bom dia bom dia seja bem vindo ao meu canal Johnny Natureza para quem não me conhece meu nome é Johnny Vale estou aqui eu com meu amigo aqui o Jugo aqui numa pescaria aqui hoje é quinta-feira quinta-feira hoje estamos aqui no praticamente no na Baía do Guajará né Estado do Pará Vigia do Pará Brasil hoje o vídeo vai ser a pescaria né já que as águas estão grandes aí vem a última água de março agora e vamos ver agora né o que Deus tem para nós nos oferecer né se Deus quiser acompanha o vídeo aí de um like no vídeo inscreva-se no canal que não for inscrito compartilhe o vídeo acione o sininho para receber novas notificações e vamos para o vídeo é e agora vamos no cafezinho café aqui no alto mar olha aí o café gostoso acabei de redar aí agora vamos tomar um cafézinho aqui de boa aqui ó daqui a pouco um bom almoço pois é né o assado cozido né é o assado cozido aqui que der para fazer a gente vai fazer aí tem pão tem pão tem uma umas muito pescador aí muito muito pescador mesmo aí umas bolachinha aqui para fazer para a gente comer aqui essa guardinha aqui ó muita parceiragem aí muito pescador batalhando aí no dia a dia aí ó 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 Seis, sete braços Legal, hein? Daqui a pouco Mais dez horas em diante Tudo pra fora Daqui a pouco Quando começar o O mazão aí Eu quero ver o pacito Deus abençoe que não Deus abençoe que isso é costume aí Não vou botar pra fora não Não, não, Jô? Não Não sou que não, né? Não vai tomar desvado, Jô, meu É daqui, ó Desse um mesmo aí Agora vamos Agora vamos puxar a rede, tá bom? Acompanha o vídeo Valeu, pacabundo Uma sarda aí, ó Uma sarda aí, ó Uma dourada Dourada gostosa aí Dourada, dourada Gordinho Olha aí Olha aí Uma sarda Uma sarda, uma sarda Dourada, dourada Dourada aí Ó Um like no vídeo aí Vem lá 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 Dourada 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 Vem lá Um que é De jovens R$1 Desvado Vamos pôr Cês cinta, peixe Cês cinta, peixe Sardona aí, passar outra sarda Que assada é uma delícia Olha isso Mais uma dourada linda Lindona uma dourada De um like no vídeo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A espécie é uma dourada gostosa Olha essa Olha essa Aí vai ser uma dourada Cozidão de douradeira Aí vai ser uma dourada Cozidão de douradeira Olha Agora é só Esperar cozinhar Plantar o fogo aí Cozinhar a bichona aí Olha Cozinhar a bichona aí Olha 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 Já está no fogo Nosso rango aí Uma dourada cozida Enquanto Ah A chuva está passando Passando Olha lá Logo logo a gente vai almoçar aqui E E depois mostrar para vocês O resultado da pescaria Dê um like Dê um like no vídeo Inscreva-se no canal Quem não for inscrito Compartilha o vídeo Não vou esquecer de acionar O sininho O sininho das notificações Para ficar atualizado a novos vídeos do canal Um abraço e vamos para o vídeo Continuar o vídeo Tá bom Tá bom? Acompanhe o vídeo aí Dê um like Inscreva-se no canal E vamos almoçar Então servido Uma dourada cozida Olha aí Olha aí Olha aí Pesquinha Faz um ano Não é gelo Olha lá Tá bom Olha aí Caramba Olha aí Nessa Eu tenho preparado pra ti esse Filho Servido, olha aí Olha Esse Vamos lá Vamos degustar a gostadora Dourada, tirada na hora, tirada da maré aí. Tá bom. Futuramente aí vai ter um canal no YouTube aí, para ser Juca e Essas Aventuras. Vou passar para vocês aí depois o link do canal daí. Vou fazer para ele rápido. A gente sente o sabor do peixe, o peixe é muito diferente, vocês não sabem a diferença que é um peixe fresquinho saído do mar, cozinhar ele com a água do mar também é muito saboroso, não tem um sabor igual a esse aqui ó, uma dorada cozida, fresquinha, saída diretamente do mar, é um privilégio, olha aí, olha isso aí ó, muito gostoso. E aí E aí E aí O que é que está acontecendo? aqui foi a primeira do rio tá gostoso né, saboroso né, ela fica né, com fogo não, tá gostoso, ainda com fogo é melhor ainda a melhor parte, a melhor parte, a melhor parte do peixe né, cozido, caldo do peixe, maravilha olha aí ó oi 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 E agora a gente vai puxar meio dia, né? É meio dia. Aí a gente vai puxar agora, tá na redada de novo. A segunda é redada, né? É. Só vai ser a tirada vai ser a primeira redada, depois tira os peixes. Só na redada. E redada novamente, né? A segunda. Tá tudo em pijão. Tá bom que tem um, a gente tá esperando a um agora. Acompanhe o vídeo, tá bom? O tubarão começou a parte do rabo. Foi? Foi, foi. O tubarão começou a parte do rabo. Olha aí, ó. Só para a parte do rabo da dourada. Esse tubarão está faminto, hein? E o, e o, e o, e o Mapara, cadê? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Pacamu, pacamu, pacamu do amarelo, assim, né? Tá gordo aí. Eita, aí tá o, ah, tá aí, né? Olha aí, ó. Esse aí é o, o Maparazão, é, né? Ah, o Dourada, né? Olha o Dourada bonitão aí. Eita, onde o Mapara? Essa aí foi a primeira redada. A segunda, a gente, olha, tá aí o, Maparazão bonito aí, ó. Olha só. Olha aí, ó. Lindão aí, ó. Esse aí, esse aí foi o resultado da primeira redada. Depois, vamos puxar a segunda aí. Da segunda, a gente vai, vai zarpar pra casa. Aí, só na próxima. Aí, amanhã, já, o Juca vai voltar aqui novamente com o irmão dele. Vai passar o, três dias, né, Juca? Três dias pra cá. No gelo. Olha o Marzão, olha bonito aí, o Marzão, hein? É aqui que nós ficamos, aqui, ó. Olha aí. Só a água eceu. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL